Música Música E assim todo mundo é mesmo sem mudar Mas se multiplicou Muitos anos em que você fez mal Ouvi dizer E ouvi que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepio já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Música Papapaparapapapá Uou 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 Papapaparapapapá Uou 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 Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor Foco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Só ouvi dizer Que quando arrepio já era Coisas que eu só entendi Coisas que eu conheci Coisas que eu conheci Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Obrigado.